A conterrânea mineirinha de Tuiutaba, Poliana, foi quem fez o gol do título da Libertadores para o São José. Mas a lateral Mariana Machado também estava na decisão histórica contra as chilenas do Colo-Colo. Por isso, bem-vinda ao lar! A cidade e sorriso que revelou esse talento. Ainda de férias em Araguari, Mari repassa o caminho que começou no futsal de Araguari e Uberlândia para chegar aos gramados de São Paulo. Para chegar nesse objeto aí de desejo de todo atleta de futebol no continente. Muitos atletas cobiçam essa medalha. Então, nossa, para mim é uma honra, é uma coisa que a gente conquistou, que eu conquistei com o meu esforço, com o meu trabalho. Então, isso é uma coisa que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu tenho conquistado. E agradecer as minhas companheiras, né? Porque eu acho que sem elas, eu acho que sem elas a gente não chegaria em lugar nenhum. Por a gente ser um grupo muito bom, a gente conseguiu essa medalha inédita para o São José, que a gente fez história em São José. Ganhou Libertadores, vem agora Copa do Brasil. E vem Assédio. Vem convites de clubes de toda parte. E agora, Mari? Então, agora a gente tem que ter um pouco a cabeça no lugar, né? Ver um pouco. Porque a gente foi campeão da Libertadores, então não é qualquer título, entendeu? Então, às vezes a gente recebe algumas propostas, muito assédio, muito assim. Mas eu quero ficar em São José, eu pretendo. E eu já fechei com São José, então o meu objetivo é pensar agora, esse ano de 2012 e fazer o meu melhor para ajudar o São José novamente. Coração no São José e o pensamento bem mais longe. Para quem acreditou chegar onde chegou, o sonho maior de todo jogador ou jogadora de futebol, Mari sabe que isso agora só depende dela. Com certeza, eu quero trabalhar bastante esse ano de 2012, quero me esforçar bastante, porque o meu sonho esse ano e o meu objetivo é chegar à Seleção Brasileira. Tudo tem sua hora, Mari. E agora, o tempo pede é descanso. Recanto santo do lar. Te dividir com a família, essa medalha, que também é dela. E agora, o tempo pede é descanso. 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 O que é isso?